Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 243 do nosso podcast a sua resenha eventual sobre MMA e esporte de combate Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e essa semana vamos falar sobre Gilbert Buntz o durinho que tá na cara do cinturão né muito perto de um tirel shot da categoria até 77 quilos e eu quero saber ele tem potencial e ele pode ser o primeiro brasileiro da história a conquistar um título nessa faixa de peso a gente nunca teve um campeão dos meio médios e para me ajudar temos aqui o time caseiro começando por ele Lucas Carrano ex-diretor de marketing do Brave FC a cobra do deserto como vai meu amigo e também quero saber tu curte um durinho ou não vai ser um tema espinhoso principalmente para o nível de maturidade que nós aqui envolvidos temos mas se tem uma coisa que que veio a calhar nessa nessa comparação desse início esdrúxula de que maturidade é o que não tá faltando no menino Gilbert Burns ultimamente vai ser acho que um podcast maneiro aí para falar dessa atuação diria até histórica dele aí no último sábado e temos ele também André Azevedo né que é do mesmo lugar é em Niterói do durinho né inclusive é amigo do todo duro né o irmão mais velho do durinho né o André conta essa relação aí estranha por favor fala aí galera beleza abraço para todos que nos ouvem Renatão Lucas estamos juntos mais uma vez pois é eu conheço o os três irmãos né o Gilbert o Frederic que é o mais velho o Gilbert do meio e o Ebert que é o mais novo há muitos anos a gente cresceu no mesmo bairro aqui na cidade de Niterói o bairro do Fonseca onde fui nascido e criado mori até os 18 anos por lá a gente morava sei lá duas ruas assim de distância um do outro quando comecei a treinar jiu-jitsu comecei a treinar na mesma mesma equipe né não a gente era uma eram academias primas né irmãs então de vez em quando eu ia fazer uns treinos lá no tio Luiz Carlos que era onde os três treinavam e o Frederic que é o mais velho todo duro é da minha idade 38 para 39 anos a gente andou treinando juntos naquela época e o cara já era um monstro naquela idade então esses três moleques estão nessa estrada do jiu-jitsu aí desde 1990 e muito pouquinho né desde que o Gilbert tinha 12 anos o Frederic tinha 15 para 16 e o Ebert então era mais novo ainda então são eu fico muito feliz e muito me sinto muito honrado tenho muito orgulho de ter conhecido esses garotos lá atrás e hoje em dia nossos caminhos estarem se cruzando no meio da luta e o Gilbert tão perto aí de uma disputa de cinturão né fico amarradão de fazer parte disso André você que é um cara que também gosta de psicologia né uma pergunta sobre o lado da psicanálise né ele tem um irmão mais velho que é o todo duro por isso que o apelido dele é durinho é que você disse você que tava contando os bastidores que era realmente um cara duríssimo na academia né amassava todo mundo eu tava vendo o documentário né do Michael Jordan o Last Dance na Netflix que conta como o Jordan né apanhava entre aspas dos irmãos né ele tinha uma porrada de irmãos e o mais velho era o melhor jogador de basquete da família dava uns tapa nele etc e tal e a competição com o irmão forjou esse verdadeiro campeão né um dos maiores vencedores da história de todos os esportes o que que você acha que isso influenciou na criação do durinho e essa mentalidade que ele tem que é um cara que já me deu entrevista pra ir pro blog da ESPN é um cara que basicamente treina 365 dias por ano não relaxa é a todo momento a toda hora é obsessivo é compulsivo e é uma mentalidade que é a mentalidade que você precisa pra ser campeão hoje em dia um cara que faz campo de 3 meses e tira 2 meses de férias tá morto nesse nível de competição que chegou o UFC né então o durinho tem esse drive o que que você acha que a relação com o irmão mais velho ajudou nisso aí e se ajudou né ah eu acho que fez toda a diferença com certeza pra esse drive competitivo do Gilbert o Fred é são uns 5 anos né mais velho então você tem o irmão casca grossa 5 anos mais velho que você tinha massa na academia tinha massa no tatame eu não sei se dentro de casa ali o Fred dava uns cascudos nele né eu não sei mas na academia eu tenho certeza inclusive conversando até com o durinho esses dias ele falou falou cara eu volto pro Brasil vou treinar com o Fred o Fred tá para dar uns treinos dele mas assim longe de estar no nível de jiu-jitsu profissional do Gilbert né mas ele falou cara os primeiros 5 minutos eu tenho que segurar o ímpeto ali que se eu der mole cara ele me amassa que o bicho é muito forte e pra quem não sabe o Frederick né o Fred ele hoje ele é um é como se fosse o Navy SEAL né brasileiro né o mergulhador de combate que é o grumec o mergulhador de combate quem tiver por dentro disso aí sabe do que eu tô falando então assim o treinamento do cara é sinistro então o cara é um casca grossa até hoje mantém essa casca grossice ainda no trabalho que ele faz e inclusive o Herbert falou uma vez pra mim que se o todo duro estivesse lutando tava na 84 quilos batendo em muita gente então assim vocês verem o nível de excelência desses três que é uma família de lutadores do pai a faixa preta de karatê então eles sempre tiveram arte marcial dentro de casa sempre foram garotos muito muito responsáveis sabe assim sabe os moleques gente boa assim do bem sempre foram tiveram essa retidão e o Gilbert tá onde tá hoje o Herbert tá chegando também enfim o Fred teve sucesso na profissão tenho certeza que o Durin foi o sarrafo subiu por conta dessa competição sadia com o irmão mais velho sem dúvida e é uma reação em cadeia né porque como você disse o Herbert o irmão mais novo também tomando a massa do irmão do meio virou lutador também tá no UFC e vai inclusive pegar a luta mais dura da vida dele contra o Evan Dunham né que é um veterano também faixa preta de jiu-jitsu duríssimo palavras do Durinho e o Fred já me falou o Herbert é o mais talentoso dos três tá o mais novo mais leve é o mais talentoso no jiu-jitsu dos três irmãos cara você vê o trio casca grossa né é verdade meu querido Carrano passando a bola pra você a atuação do Durinho é irretocável né no último sábado absolutamente dominou o ex campeão do mundo Tyron Woodley na minha opinião tratou o Woodley com mais facilidade do que o próprio Camaro Ujman do que o tocou mais o Woodley de forma contundente do que o Stephen Wonderboy Thompson né um campeão mundial de kickboxing mas teve muita gente que viu o copo meio cheio desculpa meio vazio né achando que o Woodley não tava lá que o Woodley lutou mal etc e o próprio Woodley disse no Instagram dele que tava lá que ele tava escutando os treinadores tava bem treinado tava motivado fez tudo certo tava no melhor shape da carreira dele e que o Durinho realmente teve uma atuação memorável qual foi a sua leitura desse desse resultado do último sábado tem que ver o copo meio cheio né cara não dá pra a não ser que tenha algo ali muito contundente flagrante nesse sentido o resto vira sabe é jogo de achismo então não dá pra gente falar esse tipo de coisa aqui sem ser irresponsável inclusive eu vendo a luta ali me ocorreu assim uma lembrança que vamos ver né como é que as coisas vão se desenrolar pra ver se o desfecho é semelhante mas assim a sensação que eu tive assistindo foi muito semelhante com a luta entre o Ben Henderson e Rafael dos Anjos sabe aquele momento é um atleta que vinha voando ali abaixo do radar lógico vinha fazendo boas lutas ninguém nunca ouve dúvida com relação ao talento e potencial dele mas sabe aquela luta que marca realmente assim o marco da virada então a sensação minha foi muito parecida é muito difícil até fazer algum tipo de comentário negativo sabe com relação acho que a única coisa que a gente pode dizer assim que não foi tão boa é que pode não vai ser assim sempre isso pode talvez ali dar um inflar demais a autoconfiança mas só foi realmente uma atuação assim próxima do perfeito uma dominância que eu não me lembro assim eu vi até alguns breakdowns o pessoal falando ele ganhou todos os minutos se você quebrar a luta minuto a minuto não tem um minuto que ele ficou atrás então é um negócio assim realmente assustador que o que fez aí o Gilbert Burns no último sábado contra o ex-campeão Tyron Woodley que certamente credencia ele ali pra prateleira de cima da categoria se não lutar com o Camaruzma de uma vez pra ficar ali na boca mesmo do título bem próximo a lutar e óbvio né com uma atuação desse nível diante também do campeão com chances também não seria o favas contadas não o Durinho fica na boca então ou o Carrano? pois é você evitou essa comparação infame aí no início eu tenho muito menos pudor que você né então como eu fui forjado aí na quinta série eu não tenho esse tipo de pudor pra fazer essas pilações eu tô achando que o Carrano tá passando a mão na cabeça do Durinho hein sei não tá havendo uma conivência aí mas meu querido André deixa eu te fazer uma pergunta o Brasil nunca teve um campeão no UFC dos meio médios né a gente teve o Thiago Pitbull que enfrentou o Jorge Sampierre pelo cinturão mas não viu a cor da bola né foi quedado de novo de novo de novo a gente teve o Rafael dos Anjos que lutou pelo centurão interino com Kobe Covington também não foi uma luta tão equilibrada assim e o Demi Amaya com o Tyron Woodley que também não chegou perto assim de virar campeão nem nada mas enfim a gente nunca teve esse campeão né o André e a grande questão é o seguinte se antes de repente da luta contra o Demi Amaya se você perguntasse pra 10 entre 10 fãs se ele achava que o Durinho pudesse vencer o Kamaru Usman a resposta seria não pra 10 pessoas provavelmente mas depois do que ele fez com o Maia e o que fez agora com o Woodley o Kamaru Usman seria favorito claro é um campeão extremamente dominante o Durinho treina com ele há muito tempo sabe da encrenca que é mas essa evolução monstruosa nos últimos 300 dias né desde que ele decidiu migrar pra categoria até 77 quilos você tava falando em off né que ele agora tá mais pesado nos treinos também com mais energia e tal meio que mudou o cenário né agora já existe um yes we can em relação ao Durinho né concordo contigo acredito que sim mudanças né Renato a gente colhe na vida as coisas que a gente planta então a partir do momento que ele resolveu mudar pra 77 quilos ele tinha que se manter muito leve pra bater 70 quilos né não só no camp mas ele tinha que se manter o ano inteiro leve então ele treinava mais leve ele enfim tava menos forte tava um pouco fora do que é a natureza dele que ele é um cara de 90 e 90 e pouquinhos quilos essa mudança essa virada de chave pra 77 muita gente achou que ele ia ficar muito pequeno pra 77 quilos mas a gente pode observar nas quatro lutas que ele fez até 77 quilos ele pegou o Kutchenko o Kutchenko mais alto que ele sim mas ele fez três rounds com o Kutchenko saiu na mão com o cara quebrou um cara que era 20 ou 21 a 0 se não me engano russo então ex campeão de grandes eventos então fez na mão com o cara pau a pau venceu na decisão pegou um Gunnar trocou porrada com o Gunnar também trocou chão se sentiu forte ganhando confiança e eu vou te dizer mais tá a próxima luta dele foi contra o Demian mas antes dessa luta contra o Demian eu estive com ele e com o Demian no UFC em São Paulo inclusive os dois sentaram lado a lado e lá cara eu batendo papo assim nos intervalos assim com o Gilbert eu batia a mão nele assim o bicho tava, cara torado muito forte eu falei, porra cara tá forte ele falou, meu irmão tô me sentindo muito forte muito bem então ali eu vi eu falei, pô realmente o clique desse cara virou depois que ele passou pra 77 quilos porque ele sofria muito pra bater peso já teve muito problema pra bater 70 então ali eu vi que ele tava muito confiante muito forte contra o Demian ele fez o que ele fez ali nocaute, lindo um cruzado o Demian aqui é um cara alto pra categoria 1,85 o Durin tem 1,77 1,78 então e com o Woodley, cara ele tava maior que o Woodley mais alto achei ele pau a pau ali na carcaça com o Woodley que é um cara que se destaca por ter essa massa muscular que a gente fala tanto então assim a coisa do ah, o Gilbert é 1,77 vai ficar pequeno no 77 eu não acho não, cara eu acho que ele tá no top dos caras ali amadurecimento absurdo, né essas lutas levaram ele são parêntes, são parêntes, André muita gente compara ele com o dos Anjos ele é maior do que o dos Anjos não é só fazer esse parênteses sim, sim maior que o dos Anjos maior, maior de altura eu não sei de peso o dos Anjos é um cara muito denso, né tu chega perto do cara tu vê o antebraço dele é muito grande é um cara inclusive o apelido dos Anjos é mais antigo em Niterói que era Jaguinho, né porque o cara tinha algo muito forte, né olha o papo do malandro pô, você que tá ligando, cara pô, você tá ligando você tá com a música do N5 parece que é lei é municipal, né então qual que é o seu apelido do duplo sentido como Niterói não, não não, eu não tenho não o Verdum poderia ser niteroense com o apelido Vai Cavalo talvez, né mas o Leonardo o Renato que tá levando as coisas pro lado pro lado negro da força tô levando por trás tá, você tá você mesmo admitiu pra gente tá com a música do N5 o dia inteiro na cabeça e pô tá me fazendo o Renato então só pra só pra amarrar, cara ele tá muito bem mental muito forte e é um cara que tá se destacando por essas valências tá com o jogo amadurecido tá aí pra trocar porrada com o Camaru Usman e tem chance de ser campeão sim o Camaru vai ser favorito porque é o campeão mas o fato deles treinarem juntos um já conhecer o outro acho que favorece ao Durinho, tá porque joga com a responsabilidade toda nos ombros do do colega, né do Camaru, né numa potencial luta Ô Carrano e aí tem o lance da confiança, né da motivação da autoestima que a gente sabe que é muito importante pra quem tá ali sem camisa trocando porrada dentro de um cage, né se você não tá ali no auge do vamos lá eu consigo é difícil você dar certo você que trabalhou muito tempo nos bastidores do Brave você deve ter feito essa distinção de atletas que você olha pra ele você fala pô, esse bicho tá pegando fogo e um cara que tá duvidando ali de si mesmo e geralmente não dá muito certo então você tem um Durinho que ele basicamente implorou por essa luta com o Tyron Woodley quem implora por uma luta com o Tyron Woodley nessa categoria? Basicamente ninguém o Kobe Covington que pediu não assinou o contrato, né e o Majidal disse que numa entrevista que ele só falou isso pra atrair atenção da imprensa porque ele não tava nem treinado não tava completamente fora de forma então o cara que foi lá e quis né foi o Durinho e o cara que tá dizendo eu não tenho um arranhão no meu rosto eu luto com o Usman em julho quem topa lutar com o Usman sem três meses de camp sem todo o processo e dormir cedo e acordar o cara tá querendo dessa forma é uma grande é um meio caminhonado não é não é sim com certeza não isso aí que você falou Renato é pô muita muita verdade que não basta fazer a coisa certa tem que fazer a coisa certa na hora certa também né então essa questão de timing aí e a autoconfiança tem um papel muito grande ela faz toda a diferença como a gente citou o caso do Rafael dos Anjos ali cara foi uma corrida fantástica que levou ele o próprio Conor McGregor no peso pena também foi uma corrida que levou o cara até ali aquele momento ele podia bater qualquer pessoa talvez hoje nas condições atuais se voltar o buraco pode ser um pouquinho mais embaixo embora o talento do cara seja realmente muito diferente então isso aí é um papel muito grande ele se encontrou num momento ele que está com um objetivo muito forte muito claro na própria cabeça e tomando decisões que talvez até para ele mesmo no passado não fossem realidade esse desafio ao Tyron Woodley que só ele na categoria inteira quis não só isso nas circunstâncias que a gente está vivendo também tem que pensar isso também ele lutaria com o Tyron Woodley de qualquer jeito e literalmente ele lutou com ele de qualquer jeito detalhe o Carrano ele montou uma academia na garagem de casa treina com a esposa que é a faixa preta de jiu-jitsu treina com o irmão o Vincent eu falo o Vincent porque vem o inglês o Vicente Luke também dorme onde dá ali quem quer quer exatamente então assim literalmente quando o cara fala assim eu luto com o fulano de qualquer jeito o mais perto de fazer uma luta profissional de MMA nesse nível de qualquer jeito é o que a gente está vivendo agora nesse ponto ele está certo de querer capitalizar o máximo possível se der para lutar daqui a um mês se der para lutar daqui a duas semanas se der para lutar daqui a oito horas como diz o uma vez teve uma entrevista muito boa no Brave 3 que o cara falou assim ele estava na coletiva de imprensa brigando discutindo e aí um cara virou para o outro e falou assim meu irmão não precisa esperar o Brave 5 pelo taco senão luto com você no Brave 4 e meia ali no estacionamento ali atrás e tem outra coisa na Carrano no mundo com escassez de eventos de atletas e o cara está tendo vitórias expressivas assumindo manchetes ele pode construir o nome dele em seis meses só por estar pronto e vocês estão esquecendo de uma coisa né quando não tem luta marcada no UFC o cara está lutando o evento submission então ele não para exatamente ele não para é verdade está lutando o evento submission com os melhores do mundo atualmente no submission com o Craig Jones só com o Diego que pode arrancar a perna dele né lutou com o Sakuraba o cara ganhou do caso do Sakuraba na final naquele Quintet Pro que eram os cinco caras do Pride contra cinco do UFC o Sakuraba também está vovozinho né tudo bem cara mas não foi só o Sakuraba o Sakuraba foi o último ele ganhou todas entendeu então assim o cara que está no ritmo isso aí que o Carrano falou é muito importante é um somatório né então o cara está com ritmo de luta ritmo de competição treinando forte está no auge físico o cara está com 33 anos está maduro está agora aí com são 19 acho que está com 19 19 e 3 o cara está com 22 lutas entendeu profissionais de MMA está numa categoria de peso que ele não corta tanto está com a família dele está estável a cabeça está boa sabe tecnicamente cara ele andou agora para que esperar agora exatamente ele andou parando dando muito foco na trocação aquela história de se apaixonar pelos punhos né Renato você gosta de comentar esqueceu um pouco do jiu-jitsu perdeu um pouco o time das quedas ele mesmo disse em entrevista reatou retomou esse caminho do jiu-jitsu e a trocação estava lá quer dizer ele conseguiu conjugar essas duas coisas só um detalhe aqui que eu conversei com ele no dia seguinte queria passar para os amigos e amigas que estão ligados aqui na nossa resenha ele me falou que ele chegou na segunda-feira lá em Vegas e na terça-feira ele estava muito muito nervoso com essa situação toda essa pressão e disse que entre terça e quarta-feira ele parou de olhar redes sociais que largou o telefone a melhor coisa o Durinho eu não sei se o Durinho faz essas coisas todas de propósito se ele é um cara realmente muito inteligente brilhante mas é impressionante ele está acertando todos os movimentos da carreira dele não sei se é proposital ou ele tem um bom senso maravilhoso mas ele está ele está fazendo tudo certo impressionante é e não é de agora não Renato não é de agora ele está fazendo essas coisas aquela história do colher e plantar ele está fazendo essas coisas há um bom tempo na carreira dele há uns 3 ou 4 anos atrás eu estava conversando com ele o cara estava se alimentando de alimentos cara sempre esqueço essa palavra sensiássimo é não alcalino ele estava mantendo o corpo dele alcalino ele tem essa preocupação com o corpo fazendo uma época de jejum intermitente bebendo água alcalina para manter o corpo e tal então é o cara que pensa lá na frente e essa história de largar a rede social ele disse que entrou no modo samurai lá começou a meditar foi focando foi ficando relaxado se concentrou e na hora da luta o cara estava lá conseguiu botar em prática tudo o que ele treinou e para completar fez o que fez todo mundo viu o que ele fez ganhou o Woodley todos os minutos da luta como o Carrano falou em todos os lugares em pé botou para baixo derrubou ele falou o seguinte e para dar um boost ainda de autoconfiança nele galera ele disse que no dia seguinte cara de manhã o Tyron Woodley estava de andador no hall do hotel sacou com a cara toda estoporada e ele sempre e as pernas aqueles chutes baixos mataram completamente a movimentação do Woodley ele disse que parece ele disse pós-luta que a sensação é que ele tinha uma melancia dentro da perna mas André o que eu queria te perguntar é o seguinte o que me impressionou mais é o poder de fogo nas mãos do Durinho é aquele negócio do punch que não se ensina ele tem as duas mãos muito pesadas a esquerda da frente quando toca é um Deus nos acuda a direita do direto dele também é muito pesada e o que abriu o caminho para a vitória o primeiro knockdown foi um upper que ele acertou no Woodley que ele é quase aquele one inch punch do Bruce Lee de um soco de um centímetro ele não teve distância ele gera uma força muito grande com uma amplitude de movimento pequena foi o que eu disse na minha resenha pós-luta isso você pode isso é uma habilidade rara para essa categoria peso pesado tem muito isso mas você pode definir a luta em um segundo basicamente isso te dá essa habilidade então quando você tem um cara que se ele tocar é problema para você se ele te botar para baixo ele pode finalizar você tem você está andando ali numa numa corda bamba você está pisando em ovos então assim o Usman vai ser bem favorito contra ele em primeiro lugar o Usman é muito maior que o Durin ele é mais alto em vergadura bem superior mais forte não sei se o peso tem alguma diferença mas o Usman é um espécimen é um pequeno é um pequeno o Juggernaut então o Usman pode ser um bully contra ele jogar ele na grade pressionar ele ali com uma força superior botar ele para baixo fazer um ground and pound se estiver correndo perigo levanta amassa na grade ele pode fazer esse jogo de bullying mas eu fiquei com a impressão clara que se eles forem trocar a mão aberto como o Usman tocou com o Covington não sei se é bom para o Usman não eu concordo contigo como você falou no teu vídeo eu vou te parafrasear mão por mão eu sou mais o Gilbert eu concordo contigo agora olha só Renato vou botar uma pulga aqui atrás da tua orelha você falou essa coisa do Camaru ser o bullying pode amassar pode não sei o que olha só o quanto o Usman é mais forte que o Tyron Woodley porque contra o Woodley o Durin botou para baixo o Durin amassou o Durin deu porrada entendeu bateu nele ele disse que o Gilbert falou que não sentiu a mão falou que bateu duro o Woodley óbvio mas não sentiu a mão tão rápida do Tyron Woodley aguentou as porradas porque esse é um outro ponto ele está se garantindo em pé se garante no chão é bom de wrestling e toma porrada nos 77 quilos e não fica com cara de triste que nem ele ficava nos 70 que ele tomava porrada você vê que ele é um cara que ele saia na mão lá e tudo mas ele tinha resistência muito menor nas 70 quilos que ele tem hoje o corte de peso que ele faz por ser menor deixa ele mais resistente então você vai somando as coisas eu não sei não cara eu não sei se com esse peso o Camaru Usman é tão tão forte assim como você supôs não cara porque contra o Woodley ele fez o que fez pode ser que eu tenha um choque de realidade eu tenho esse cenário na minha cabeça chega lá um gruda no outro e não tem muita diferença não hein porque o Usman botou o Woodley pra baixo a mesma quantidade de vezes que o Durinho duas vezes cada isso e você viu na grade a luta do o Gilbert e o Woodley na grade uma hora o Gilbert tava ali no domínio na grade o Woodley virava ele virava de volta então fez força igual cara e você se sentiu forte pra caramba conseguiu botar pau a pau ali com um cara que teoricamente era o mais forte da categoria o cara um armário é verdade então cara resumindo aqui essa parte a gente tem um candidatíssimo a ser o primeiro brasileiro campeão do mundo até 77 quilos porém entretanto todavia é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla aqui no canal ninguém é invencível ninguém é imune a qualquer tipo de jogo todo mundo pode ser vencido depende de encaixe depende de tudo isso tá e o Durinho por mais que na minha opinião assim se a gente esqueceu o lado comercial mérito esportivo pra mim o Tyroshot é ele dele negável porque o mais Vidal venceu Nate Diaz e Ben Asking ele venceu Damian Maia e Tyron Woodley pra mim as vitórias dele falam mais alto e ele não vai ter todo o drama de negociação de Magidão quer ganhar igual o McGregor etc e tal ele quer ser campeão mas a gente tem que entender que provavelmente o mais provável é que ele não receba o Tyroshot na próxima rodada que realmente o UFC faça Magidão e o Usman e se o Magidão não fechar pra pegar o Nate Diaz pra pegar uma luta mais comercial ainda aí a chance dele aumenta muito mas ainda assim pode ser que o UFC queira ir pelo caminho de fazer o Usman e Kobe Covington pro Tuf então assim a chance dele ser o desafiante número 1 nesse momento eu diria que é de sei lá 30% não é esmagadora e aí o que sobra pra ele não acho que vai sobrar o Magidão pra ele o Magidão virou um popstar vai pegar uma luta comercial o McGregor o Nate Diaz ou o Usman na sequência não vai aceitar qualquer outra coisa se não for o Usman o ideal pra ele seria o Kobe Covington que é outra figura popular e é duríssimo e campeão interino e disputou o cinturão e tava ganhando do Camaro Usman até o desfecho no quinto round tava 2x2 ele tava melhor até levar aquele socão no queixo mas o que pode acontecer é ele acabar não acabar com nenhum desses porque são caras complicados de negociar querem muito não sei o que e o Durinho ainda não é um cara famoso comercialmente muito relevante nos Estados Unidos e ele pode acabar contra um Stephen Wonderboy Thompson ou um Leon Edwards que são lutas muito duras muito complicadas altíssimo risco e baixa recompensa de novo tem a questão do encaixe de jogo qualquer um desses dois Edwards e Stephen Wonderboy Thompson seria um passo atrás terrível pro Durinho nessa altura do campeonato na minha opinião Carrano o que você acha que vai rolar? quem você acha que o Durinho vai acabar casado na próxima rodada? eu acho que o plano A é ele fazer uma luta contra um desses dois 9 se citou por último com o Camaruzma enfrentando talvez aí o Kobe Covington por questão de grana mesmo eu não concordaria muito até pela forma como não sei se é tão fácil vender essa luta agora eles estão pensando não sei se o apelo do Kobe Covington é essa Coca-Cola toda que se pensa não mas enfim é só mais uma opinião do que qualquer coisa factual mas acho que talvez teria o plano A e aí o Durinho ficaria realmente em segundo plano mas assim a gente tem que pensar também uma coisa não seria a primeira vez que daria problema no casamento dessa luta então eu acho que tem uma chance grande de não rolar e aí é ele mesmo não tem outra pessoa porque a alternativa seria o Tyron Woodley e ele acabou de ganhar dele eu acho que ele está digamos aí entre aspas como plano B mas um plano B tem boas chances principalmente devido ao histórico do plano A e a possibilidade até nas circunstâncias que a gente vive de dar um merdeiro e o negócio não sair é aí o lance de estar pronto o Carrano ele não era a primeira opção para o Woodley ele não era nem a segunda opção para o Woodley mas ele estava pronto ele topou o que o UFC ofereceu e pronto está aí então pode ser que essa mentalidade essa fome do Durinho pode ser que acabe pintando o tarot shot para ele e aí teriam que ver como vão fazer dentro da academia porque os dois são muito próximos do Henry Huff que é o treinador principal lá da Hard Knocks MMA e aí quem treina com ele quem não treina cada um vai para um lado alguém sai da academia você acha André uma utopia falar assim gente vamos continuar treinando junto e aí só o Henry Huff não vai estar no corner de ninguém vai o Vicente Luke para um lado vai o amigo lá do Usman para o outro e a gente continua treinando juntos é utopia ou eles podem lançar uma moda porque eles têm uma relação muito boa eles têm uma relação adulta madura somos amigos competimos dentro da academia ajudamos o outro a melhorar de nível mas eu quero ser o número 1 você também quer o seu número 1 se chegar esse dia a gente luta se abraça depois toma uma cerveja sem problema nenhum essa é a mentalidade bacana né porque a gente já viu academias quebradas né destruídas por esse tipo de situação como Rashad Evans e John Jones né que não se falam até hoje se odiavam na época porque um era parceiro de treino de outro e o outro desafiou um mas todo mundo quer ser o campeão quer ganhar mais prover para suas famílias etc o que você acha que rola nessa situação aí André eu acho que tem grande chance deles continuarem na mesma academia só que em horários alternados né fazer um rodízio não treinaram do mesmo horário de repente dividir eu não sei se vai dividir equipe aí eu não sei como é que funciona isso mas eu acho que eles devem continuar treinando juntos sim cara porque eles já conversam sobre essa questão com certeza né de um e o outro chegar até porque tem um Vicente ali também como você disse um e o outro chegar naquele spot ali naquela posição ali se respeitam muito e são 100% profissionais então acho que não vai ter essa de ah o durinho é o desafiante então vai ter que sair da academia treinar em outro lugar eu acho que não acho que vai manter lá agora aqui vocês estão falando de Kobe e Camaru é um troço que não faz muito sentido né não tem pé nem cabeça porque o Kobe acabou de perder pro Camaru sim acabou mas é aquela questão né cara eles estão fazendo principalmente agora esse ano eles vão pesar a mão em primeiro né as lutas que querem fazer porque teoricamente daria mais grana depois vem a luta que dá pra fazer porque as circunstâncias são complicadas mas é mais por causa disso assim mas como eu falei é só por conta disso esportivamente foi o que o Renato falou e aí a gente acho que nem é ponto pacífico né esportivamente o Durinho é sem sombra de dúvida o primeiro colocado mas é infelizmente não mas pode casar poderiam casar o Durinho com o Coventon e o Camaru com o Masvidal seria o mais racional fazer é mas aí pode ser que isso seja uma faca de dois gumes o lance do apelo comercial pode ser também o que atravanca essas lutas de saírem porque pessoas com apelo comercial sabem que tem apelo comercial e pedem mais dinheiro e o UFC tá num ano sem bilheteria sem poder fazer grandes investimentos e pode dizer campeão vamos com o Durinho mesmo pode ser que seja seja o grande diferencial do brasileiro mais uma vez vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast meu querido Carrano um grande abraço pra você quero saber se essa semana tem um abraço da cobrinha e se não for o que eu estou pensando eu vou deixar o meu não Renato acho que não tem nem como né eu recebi inclusive aqui no Twitter essa recomendação na verdade não é nem abraço da cobrinha troféu Anthony Johnson que volta com chave de ouro você tá vendo que eu tô enrolando aqui porque eu tô tentando procurar no Twitter por que eu recebi esse tanto de notificação famosão né o Fagundes do MMA né André complicado o cara é estrela é uma estrela no Twitter não acontece nada no Twitter não acontece nada aí agora porque eu preciso achar isso sigam sigam o Lucas Carrano qual é o é arroba arroba Lucas Carrano ah tá foi o Squanchy que aliás porra puta nome de Twitter porque esse é um personagem de Rick and Morty se não for vai ficar sendo também por conta disso tá se for outro motivo eu vou deixar como personagem de Rick and Morty que acabou ontem a quarta temporada ele chama aí o RenatoJB que é o arroba dele no Twitter que deve chamar Renato obviamente então ele que sugeriu candidato aí ao troféu Anthony Johnson baseado num tweet de um outro Renato esse aí esse um pouco menos ilustre Renato Revelo não sei se vocês conhecem que falou que falou sobre a Hannah Cypher que pegou a chave de joelho reta aí da Mackenzie e falou assim vai lá leva minha perna não tem problema eu tenho outra então basicamente a estratégia aí André Azevedo também é um outro cara que de vez em quando participa do podcast também comentou que era zero QI tinha de arrancar aquela perna depressa presa fácil vai ser a primeira edição colaborativa do abraço da cobrinha slash troféu Anthony Johnson feito aí a seis mãos e eu sou simplesmente o bobo da corte que vem aqui e anuncia olha Carrano essa escolha foi de fato muito boa mas não era o que eu tava pensando sabia não era não era o que eu tinha em mente era a entrevista pós-luta do Augusto Sakai o cara vence Blagó e Vanovi avança no ranking dos pesos pesados se mantém invicto no UFC Daniel Cormê desafiante número 1 da categoria fala quem você quer enfrentar na próxima rodada e o grande campeão vira e fala é eu vou voltar pra Curitiba fazer um churrasco e olhar o ranking com calma maravilha Carrano fez o dever de casa muito bem feito em vez de olhar e falar assim vou pegar essa cara gorda sua e vou encher de porrada bater o grill vou voltar bater o grill talvez é churrasco em casa ou bater o grill como é que é delivery porque agora bater o grill tá com problema e fazer o delivery em casa ele fez um churrasco para os nossos Pé-Ox que maldade que maldade não sei quem é esse personagem André um grande abraço pra você boa semana que o filhote siga ganhando gramas e quilos opa amém essa é a torcida tudo certo um abraço a todos prazer estar aqui lembrando que semana que vem tem o irmão do Durin o Herbert Burns em ação da UFC 250 disputa de cinturão Amanda Nunes vai pegar a Felicia Spencer e a gente vai estar junto nessa aí abraço beijo a todos e até a próxima valeu você trabalha na transmissão no combate nessa do 50? trabalho trabalho 6 de junho tô lá maravilha um grande abraço a todo mundo que acompanha o podcast do sexto round aqui no YouTube e também essa edição estará nos agregadores tá no Google Podcasts tá no Spotify e vários outros agregadores menores né eu vou deixar aqui no primeiro comentário do podcast no YouTube o link pra cada um deles e o link do Anchor né que agrega todos os outros agregadores não sei se existe esse termo só que a gente ainda não tá no Apple Podcasts é o único que a gente não tá ainda não sei porquê porque ainda não mandaram não fizeram a distribuição mas é isso pessoal um grande abraço a todos e até o próximo podcast ou a próxima resenha do sexto round it's all over do sexto round do sexto round Obrigado.